Doctora, você já ouviu falar sobre digitalização sequencial com alinhadores, mas ainda não entende o que é? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Débora Guia, sou ortodontista, professora e mestrando em ortodontia e trago aqui dicas todos os dias para você viver uma ortodontia digital, lucrativa e de resultados. E falar sobre digitalização sequencial vai te ajudar nessa parte de viver de ortodontia de resultados porque você pode ter ouvido falar que existe digitalização sequencial e digitalização em bloco. Para que a gente tenha uma maior previsibilidade clínica no tratamento com alinhadores, o ideal é que a digitalização seja sequencial. Se você escolher por uma digitalização em bloco, é melhor você associar uma mecânica híbrida para que consiga resultado clinicamente no seu paciente. E por que a digitalização sequencial tem mais resultado clínico? Porque o dente vai digitalizar um a um. Quando a gente está fazendo uma movimentação na parte posterior, nos dentes posteriores com alinhadores, a ancoragem, o apoio do alinhador vai ser os dentes anteriores. Então se a gente levar um dente, a gente está fazendo uma unidade de dente digitalizar enquanto usa como ancoragem todos os dentes anteriores. Depois que distaliza esse dente, por exemplo, o segundo molar distaliza, começa a distalizar o primeiro molar. Nisso, as fibras transeptar do segundo molar já ajudam nessa distalização do primeiro molar, ele distaliza já trazendo o primeiro molar e aí você faz o movimento de distalização e aí você dois dentes distalizando com apoio nos dentes anteriores. E a gente vai ter previsibilidade assim, um a um. Primeiro e o segundo molar, depois o primeiro molar, depois o segundo pré, depois o primeiro pré, depois o canino e bateria anterior. Ainda falando sobre distalização, existe a taxa de distalização, que pode ser de 50%, 75% ou 90%. O que é que isso quer dizer? É o seguinte, 50% quer dizer que quando o segundo molar, por exemplo, estiver na metade do caminho, 50%, o primeiro molar começa a distalizar. Quando o primeiro molar estiver na metade do caminho, 50%, o segundo pré-molar começa a distalizar. 75% é quando o segundo molar estiver em 75% do caminho percorrido, o primeiro molar começa a distalizar. Quando o primeiro molar estiver em 75% do caminho percorrido, o segundo pré começa a distalizar e assim, sequencialmente. Qual é a melhor taxa que a gente consegue a maior previsibilidade? Vai depender do tipo de placa, vai depender também dos atatos, mas vai depender se você vai utilizar botão em elástico também para melhorar esse movimento. Mas geralmente uma taxa de 50%, a gente consegue uma boa resolutividade clínica se essa classe 2 tiver até no máximo 3mm. Uma outra possibilidade é você fazer uma mecânica híbrida, é você utilizar, por exemplo, um CARRIER, que é um aparelho que ajuda a fazer essa distalização, e depois você entra com os alinhadores terminando a distalização dos outros dentes para fechar esse paciente no final, em classe 1. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre distalização sequencial. Eu vou trazer mais assuntos falando sobre classe 2, né, dos pacientes, que geralmente a gente utiliza a distalização sequencial no arco superior, devido à correção da classe 2, mas a gente tem que observar pacientes que têm a classe 2 por deficiência mantebular. Será que realmente a gente vai distalizar esse paciente? Eu não vou entrar a fundo nesse vídeo, porque é um assunto para outro vídeo. Tem muita coisa de ortodontia para a gente discutir aqui, mas não se preocupe que aqui é um vídeo por dia, é uma dica por dia para que você aprenda tudo e consiga viver uma ortodontia digital lucrativa e de resultados. Gostou do vídeo de hoje? Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, e envia essa dica para algum colega seu ortodontista que pode estar precisando saber disso. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.